Festa com o aceitimento que nós vamos morrer mano Vá matar o rosto que estamos indo Amor depois, vamos ver Já tá nesse meu irmão, четыrezentos e mataram isso aí Mua rosto que não tinha mais medo de другar o rosto que ele não tinha mais medo de morrer Mua rosto que é o rosto que eu não tinha mais medo de morrer Tchau, tchau. Tchau.